Vou comentar mais uma vez o filme do Netflix, Porta dos Fundos, sombando de Cristo, anarquizando e colocando ele numa posição muito ruim, de muita baixaria e imoralidade. Mas uma coisa eu quero avisar. Como disse o pastor Silas Malafaia, Jesus não precisa de defesa, ele está vivo. Não precisa se defender, nós não precisamos defendê-lo. Mas é a indignação do justo. O justo precisa se indignar, como disse o apóstolo Paulo, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento e a nossa inconformidade. E eles cometeram um crime, está na lei, e é preciso pagar pelo crime, não é verdade? Mas há muitos anos me ocorreu um sentimento ruim, quando eu me lembro que Bezerra da Silva gravou uma música para zombar do dismo e da oferta, que dizia, cuidado que o bicho mais cedo ou mais tarde pode te pegar. Era o final de uma carreira, era o final de uma saúde. Meu amigo, mas no final da sua vida ainda conheceu Jesus. Lembra? Quando o chicanizo está bem para zombar do dismo e da oferta, ele dizia, ah, se Jesus Cristo realmente é o caminho para o céu, é de macedo, é o pedágio. Ai, daquele que levanta a sua boca contra o céu. E sabe o que vocês fizeram? Levantaram a boca de vocês contra o céu. Cláudio Vereza gravou um vídeo dizendo que pesquisou o que é a porta do fundo e descobriu que a porta do fundo é a porta do inferno. É o que vocês fizeram. Olha, Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa zombar. E vocês zombaram. Vocês escarneceram. Agora, é só esperar para ver. Porque Jesus está vivo. É só esperar para ver as consequências do que vai acontecer. Que Deus tenha misericórdia de vocês. E aquele que zomba de Cristo, certamente, vai sair pela porta do fundo.